Música Olá, a Academia da Unifev está de cara nova. Novo espaço, espaço mais amplo, novos equipamentos. E para contar um pouquinho da história da nossa academia, o professor Wilson, que começou há bastante tempo nela, lá desde o Campo Sul, né? Ele vai contar então um pouquinho desde lá do começo. É isso aí, Cassiane. Eu tive o prazer de começar os trabalhos da academia em 2001. Fui um dos primeiros estagiários, na verdade foi o primeiro estagiário da academia, né? Na época ela se encontrava lá no Campo Sul, no antigo Campo Sul da Unifev. E a gente já tinha um trabalho direcionado a toda a comunidade. Então a gente já fazia um atendimento à comunidade. Eu lembro que a gente iniciou o trabalho com os funcionários da Unifev. E posteriormente a gente foi ampliando esse atendimento. Os equipamentos não eram tão modernos quanto é agora, mas a gente tinha condições de fazer esse atendimento desde sempre. E foi super importante para o meu crescimento profissional, né? Mesmo porque a gente já realizava não só atividades dentro da musculação, mas a gente oferecia aulas também de ginástica. Então foi bem legal. Foi o início da academia que eu pude participar e que foi fundamental na minha formação com relação à profissão. E posterior a isso, né? Entrei em 2001 como estagiário. Depois me formei, fui para Rio Preto trabalhar e voltei depois como supervisor. Então desde 2003 eu era supervisor da Academia da Unifev até 2009, mais ou menos. Onde eu posteriormente saí, mas pude acompanhar desde 2001, depois voltei em 2013 e fiquei um tempo prolongado aí, auxiliando, né? Supervisionando os trabalhos realizados na academia. Muito bacana a história. E agora é o professor Walter Mariano, que é o supervisor da academia. E é lógico, ele vai então apresentar para nós essa nova academia. Quem hoje comanda as atividades, quem organiza as atividades na Academia da Unifev é o professor Walter Mariano. Valtinho, conhecido como Valtinho. Quais são as atividades que a gente pode encontrar aqui na academia? Bom, pessoal, nós desenvolvemos atividades de musculação, né? Que é o exercício resistido. Trabalho também com ginástica, né? Que nós oferecemos as aulas de zumba, as aulas de step, jump, tá? E agora nós estamos iniciando também o programa de treinamento funcional. Que durante duas vezes por semana nós oferecemos treinamento funcional em grupo. Nas terças e quintas-feiras aqui durante a tarde. Para todos os alunos da academia que tem interesse em fazer funcional. Legal. A gente sabe que além da ampliação do espaço, a gente também teve a aquisição de novos equipamentos desde o início do semestre, né? Sim, foram equipamentos de musculação, né? Uma linha bem moderna, bem especializada, né? Que nós temos hoje no mercado. Então foram vários equipamentos que foram adquiridos que realmente renovaram a academia na parte de exercício resistido. E isso realmente mudou muito, né? A questão do trabalho, do atendimento. E até mesmo a modalidade de musculação na qual a gente já oferecia. Mas acabou com isso melhorando ainda mais. Não só para o público que é atendido aqui na nossa academia. Como também os nossos estagiários, né? Do curso de educação física, bacharelado. Que desempenham as nossas atividades de estágio aqui nesse espaço também. Então juntamente com isso, além da musculação, foram adquiridos equipamentos para o treinamento funcional. Então muitas coisas que nós temos de novo no mercado, nós hoje conseguimos oferecer na nossa academia. Nós temos hoje várias academias de Votoporanga. E a nossa se destaca pelo equipamento que temos. E não somente o equipamento, mas pelo atendimento também que é oferecido para a comunidade. Isso. E em números, quantos atendimentos são realizados aqui? E quem pode procurar a Academia da Uniféria? Nós estamos hoje com uma demanda hoje de aproximadamente 180 atendimentos por mês. A academia é aberta a toda a comunidade de Votoporanga, região, alunos da graduação. Temos pessoas, inclusive, de outras cidades, vizinhas aqui, que viajam todos os dias aqui, duas ou três vezes por semana, para frequentar a nossa academia. Para você participar do programa, basta você procurar o atendimento da Uniféria, fazer sua matrícula. E lá você vai simplesmente assinar um contrato junto à fundação e pagar um valor simbólico de R$ 27,00, que é correspondente a uma taxa de manutenção que nós cobramos. Nossa, barato, por um lugar, um espaço desse, um espaço climatizado, com equipamentos de ponta. Então, a gente só tem a agradecer o trabalho que o Valtinho tem feito e parabéns pelo trabalho e continue levando o nome da Academia da Uniféria sempre aí para a nossa região. E antes de a gente encerrar o bloco, vamos fazer um tour pela Academia da Uniféria. Vamos conhecer um pouquinho mais. Valtinho, apresenta para nós a nova Academia da Uniféria. Bom, aqui nós estamos na sala de ginástica, onde ela foi reestilizada, foi ampliada também. Onde foram acrescentados novos equipamentos para acessórios, na verdade, para o treinamento funcional, para as aulas de ginástica. Então, isso tornou as aulas um pouco mais dinâmicas também, e o espaço muito mais prazeroso. Aqui do lado nós temos a sala de musculação também, que foi ampliada. Foram mais de 40 metros quadrados a mais que nós ganhamos aqui. E isso, com certeza, facilita o atendimento, porque eu consigo ampliar agora o número de pessoas, o número de vagas também foi ampliado para trabalho na musculação. E, juntamente com isso, adquiridos 15 máquinas novas aí, que fazem toda a diferença agora para o nosso atendimento. E isso tornou a academia muito mais atrativa, e para o público ele só tem a ganhar em relação a isso. Quanto ao espaço, a distância entre o equipamento ficou muito maior também. E isso possibilita ao aluno um conforto muito diferenciado em relação a, não somente o treino, mas o fato dos momentos que eles passam aqui com a gente também. Então, isso realmente contou e muito para a melhora desse espaço. Verdade, né? Esse conforto no deslocamento é fundamental para um bom atendimento. E as cores também dos equipamentos, né? Muito mais alegres. Não, realmente isso tornou a academia muito mais bonita. Então, todo mundo que chega aqui fica admirado. O pessoal, não só o atendimento que nós oferecemos aqui, mas esteticamente temos o equipamento em um local muito mais interessante agora. E quem quiser nos conhecer, venha conhecer a academia, venha fazer uma aula experimental. Nosso projeto aqui está de braços abertos para vocês que estão aí, que estão em casa aí, que têm interesse em começar um exercício físico e com orientação. Então, nos procurem na Unifev, nós estamos à disposição de todos vocês. É isso aí, pessoal. Preço baixo, bom atendimento e equipamento de qualidade. É isso que a academia da Unifev tem a oferecer para o pessoal. Então, mexa-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho